Ladybug já volta pra cumprir essa super missão. Miraculous, as aventuras de Ladybug. A folholina de bonecos Miraculous, da Baby Brink. Sou Ladybug, sempre a melhor, contra inimigo eu vou lutar. Sou Ladybug, sempre com sorte, a força do amor vai nos salvar. Ladybug! Giga Blaster! De segunda a sexta, dez e meia da manhã, uma da tarde e seis e quinze da noite. A gente tem uma coisa muito importante pra te contar. Se você perdeu aquele episódio incrível do seu programa favorito, não se desespere. Pois eu tenho a solução pra você, fica calmo. É sério, olha esse aplicativo aqui. Só no Gloob Play você assiste ao vivo toda a nossa programação, revê seus episódios preferidos e maratona onde, quando quiser. Certo, finalmente eu vou poder assistir o meu programa preferido sozinho. A gente se encontra no Gloob Play. Só só poder. O jogo vai começar com o Flatball. A bola que flutua pelo chão como mágica, pro seu time jogar em casa e levantar a torcida. Também na versão Kit Training, pra você testar a sua habilidade e correr pro abraço. E na versão de mesa, Air Soccer. Flatball, diversão garantida da Multikids. Multikids. Você estava sozinho, mas eu te encontrei. Vou cuidar de você. Você precisa de um banho. Não dá nem pra ver quem você é. Vamos secar. E... Uau, você é um cachorrinho. Quem será que você vai adotar? Cachorro, gato ou coelho? Lave e descubra. Adotados é da fã. De Toy Story 4, Buzz Lightyear. Voo espacial com luzes e sons irados. Preparar para decolar. 3, 2, 1. Decolar. Vamos voar. Isso, sim, é quem é voar. Ao infinito e além com o Buzz. Velocidade máxima, frente. Buzz Lightyear, voo espacial. Em uma turma top é sempre assim. Tem sempre aquela que adora se arrumar. A que agita e coloca todo mundo pra dançar. Tem a que é cheia de atitude e sabe o que quer. E tem também a super conectada que adora postar. Nós somos assim. As amigas mais lindas. Os looks mais irados. Hashtag Team Stephanie. É da Baby Brink. Nossa heroína está de volta. Ladybug. A Mãe coffee. A Mãe coffee. A Mãe coffee.